Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Todo mundo legal? Como é que estão aí as pinturas? Hoje vamos para a nossa segunda aula do nosso pacote de aulas, seis aulas de flores e rosas. A primeira aula foi essa aqui, né? Já está aí, vocês já estão bem familiarizados, já praticaram. E hoje nós vamos de girassóis, olha só que beleza. Então vamos trabalhar aqui esses girassóis de forma assim maravilhosa, linda mesmo. Quero ver vocês aí fazendo muitas peças bonitas, tá certo? Vamos desenvolver com muita dedicação. Tenho certeza que vocês vão fazer sucesso aí com as pinturas de vocês. Não vamos nos demorar, o nosso tempo vale ouro. Estou aqui com o meu tecido, tecido de pano de prato. Vamos começar fazendo aqui uma sombra, que eu vou usar desta vez o azul inverno. Olha, estou aqui com uma plaquinha de apoio, gente. Essas plaquinhas aqui, por que você usa? Olha, isso aqui é uma tampinha de pote de sorvete. Não tem dificuldade, todo mundo tem uma tampinha em casa, que pode estar usando aí para facilitar os seus trabalhos, tá? Então vamos começar aqui fazendo uma sombra aqui por baixo dos nossos girassóis. Vou puxar aqui minha tinta. Com o azul inverno, pincel contor número 10. Eu venho aqui, ó. Pego um pouco da tinta. Dou uma batidinha para tirar o excesso. Vou começar aqui entre as folhas laterais. E vou puxando, olha. Volto lá onde eu botei um pouquinho. Observe bem, que no cantinho onde está o desenho, fica mais vivo e você vai movimentando bem a mãozinha para ficar mais suave, saindo do tom forte para o tomzinho mais suave, ó. Sempre vou na tinta, bato um pouquinho. Isso aqui eu não vou fazer em todo, todo trabalho, mas nessas partes entre as folhas, por baixo aqui dos girassóis, ó. Se você não tiver o tom de azul inverno, você pode usar o cinza lunar. Também vai ficar muito bacana. Então veja bem aqui, ó. Por entre as pétalas dos girassóis, eu venho trazendo este sombreado. Ó, toca lá na tinta, vem na plaquinha para tirar o excesso. E aqui por baixo da flor. Eu venho sumando. Sempre movimentando o pincel de forma circular, vai puxando para baixo. Então você vai fazendo este movimento, deixando mais ou menos o sombreado, né, igual aqui. Vai sempre suavizando, puxando a tinta bem. Estica bem o seu tecido na sua tábua, na sua madeirinha aí. E vem fazendo este processo. Tem gente que tem me pedido dicas como esse sombreado ficar mais suave. O fato é simplesmente pouca tinta no pincel. E aí você vai e coloca lá no cantinho onde vai dar o efeitozinho de profundidade. E depois vem esfumando. Não deixa a tinta ressecar, fica parada. Uma outra dica também é você usar um pouquinho de clareador. Sempre com pouca tinta. E aqui entre as outras folhas lá do ladinho, ó. Vocês desculpem que a gripe tá querendo me visitar e a garganta tá começando a ficar um pouquinho irritada. Olha, agora. Eu vou trabalhar essas folhas aqui laterais e depois vou fazer esse girassol do meio, tá? Pra que quando a gente for fazer a folha aqui, não manche. Pra essa folha aqui, eu vou usar o verde musgo. Verde oliva. Verde pântano. Vou usar também depois cinza. E branco. A princípio, eu vou preencher o espaço da minha folha com o verde musgo, olha. Simplesmente, vou trazer aqui pra dentro. Vem no desenho, bem certinho, em cima do risco. Então, você vai preencher toda a folhinha aqui, ó. Com o verde musgo, certinho, bem preenchidinho, pra não ficar a trama do tecido sem pintura. E aqui o biquinho da folha. Então, eu vou preencher aqui com o verde musgo. Sempre vou dar uma limpadinha no meu pincel, pra não ficar ressecada a tinta. Venho com o verde oliva. Vou vir aqui, olha. Mais ou menos no meio da folha. E vou jogar ele pra cima. Venho do outro lado. Em cima do desenho. E vou trazendo ele no mesmo sentido, ó. E aí, espalho a tinta um pouquinho. Agora, com o verde pântano, eu vou escurecer um pouco essa folha. Olha. Pincel bem em pézinho. Venho bem no cantinho, ó. No cantinho, o que eu fiz com o verde oliva. E aí, eu vou escurecer, ó. Jogando ele pra cima. Escurecendo aqui. Do ladinho aqui, onde tá saindo uma pétala, eu vou acompanhar também. Vou no verde pântano novamente. No mesmo cantinho que eu fiz aqui do lado, com o verde oliva, olha. Eu venho do mesmo jeito. Tô escurecendo um pouco o tom dessa folha. Limpo aqui o pincel novamente. Agora, com o cinza lunar. Também branco. Com o cinza. Tinta só do ladinho do pincel. Eu venho coladinho aqui, olha. Não vou subir no tom de verde. Coladinho nele. E aí, eu vou puxar um pouco pra cima. Aqui onde vai sair pegadinho aqui na pétala. E agora, eu venho do outro lado. Com o cinza lunar. Fazendo a nervurinha do lado de cá, olha. Pega bem em cima do risco. Vai em cima. E dá a puxadinha do mesmo jeitinho da folha. Agora, um toquezinho no branco. Vou fazer aqui desse ladinho, olha. A nervurinha da folha pra você ver, olha. Bem pouquinha tinta, gente, olha. Bem pouquinha tinta mesmo. Só de um lado. Pincel bem em pézinho, olha. Dá essa subidinha. Esse branco aqui, você vai trazer pouquíssimo. Vem aqui, olha. Vira o pincel. Mesmo cantinho que você usou o cinza lunar descendo. Você vai trazer o branco, olha. Olha aqui a marquinha do cinza lunar. Então, aqui, olha só. Vem o branco. Fazendo essa nervurinha aqui do mesmo jeito. E aqui, eu vou iluminar do lado de cá, olha. De cima mesmo. Onde você passou aquele toquezinho de cinza, você ilumina com o branco. Fazer um novo processo aqui nessa folha de cá. Aqui, como deixar bem próximo aqui pra você ver que beleza que fica a nossa folha. Deixa eu baixar um pouquinho. Olha. Verde musgo. Preenche toda a folha. É muito importante vocês terem a base de como pintar o girassol certinho. É uma flor muito bacana, boa pra ser trabalhada em muitas peças. Então, a gente não consegue, às vezes, alcançar um nível alto já de primeira. Por isso que é importante as aulas para iniciantes, o começo do trabalho, a base do trabalho. Porque isso faz você abrir, né, a mente, assim, de uma forma extraordinária para os níveis mais avançados. Olha. Verde oliva. Procuro o meio da minha folha. E vou esfumar pra o lado de cima. Em cima aqui dessa pétala, olha. Volto pra o lado de baixo. E vou sempre esfumando. Agora, com o verde pântano. Se você não tiver o verde pântano, você pode usar o sépia. Veio em cima do verde oliva. Veja que tá no mesmo cantinho. E agora, olha só. Se você quiser a sua folha mais clara, então, você não usa o verde pântano. Como eu quero esse fundo aqui mais escuro pra ficar bem mais evidente, então, estou trabalhando o verde pântano. Olha, pra fazer esse biquinho da folha, eu sempre subo um pouquinho além dele. E venho beirando, assim, olha, por fora. E trago essa pintura pra dentro. Eu vou deixar aqui mais uma dica pra vocês. Agora eu vou trabalhar com o verde pistache. Então, vejam só, olha. Venho com o verde pistache. Tem essas nervurinhas aqui da folha, ó. Então, eu vou acompanhar certinho. E aí, eu vou descer, olha. Fazendo o mesmo processozinho do desenho, olha. Olha, em cima mesmo da nervurinha. Tá, quebrando a descidinha dela do mesmo jeito. Tá, então, às vezes você vê aquele arranjo lá com folhas. Com os tons bem parecidos, né. Porém, você vê uma diferença ali entre eles. Então, aqui está, olha. Por baixo aqui do verde pântano. E vou subindo, olha só. Puxando no sentido do verde pântano, onde eu já fiz a primeira parte. Agora eu vou deixar ele secando um pouquinho aí, tá? Aqui a gente vai fazer a nervurinha com o branco. Tinha esquecido aqui, ó. Bem fininho. Iluminando aqui por dentro. Gente, aqui, olha. Observem que é pouquíssima tinta. Não sobrecarrega de branco. Porque senão você vai deixar a folha de uma cor diferente. O fato aqui é a quantidade de tinta que você traz no seu pincel. Pra que ela fique perfeitinha. E sempre esfumando a tinta pra não deixar a tinta parada. Então, veja só aí como vai ficando lindona, né. A nossa folha. Agora eu vou trabalhar aqui com vocês esse girassol grande. Pra você já ficar com a base, né, dessa pintura. Então, aqui minhas tintas. O girassol eu vou começar usando amarelo ouro. Gente, vocês desconsiderem os barulhos extras aí. Que é na casa dos moradores de cima. E a gente não tem como controlar, né. Olha só. Vou trazer o amarelo ouro. Pintando todo o meu girassol. Então, vai certinho em cada pedra, tá. Não deixa o biquinho sem pintura, não. Não deixa o biquinho sem pintura. Vem completinho aqui. A pinta todinho. Então, olha. Pra quem está aqui no grupo que ainda não tem minhas outras apostilas. E tiver interesse. Você pode entrar aí depois. No privado, tá. E a gente... Apresenta as outras apostilas. Então, esse primeiro processo é esse aqui, ó. Pintura todinha do amarelo ouro no girassol. Então, olha. Já fiz aqui toda a parte das pétalas usando o amarelo ouro. Sempre repito pra vocês ali. Repare bem. Pra não deixar nenhum cantinho de pintura, de tecido, sem pintar. Porque depois... Porque depois... Quando seca, né? A pintura não fica muito bonita. Vai ficar vazado. Né? Como que as cores não ficaram bem bacanas e tal. Então... O importante é que você deixe ali bem pintadinho. Volta repassando. Ah, professora. Mas vai gastar muita tinta. Vai gastar mais um pouquinho. Mas você vai ter um resultado muito melhor. Com certeza, suas clientes vão ficar... Muito mais satisfeitas com as encomendas que elas estão fazendo nas suas mãos aí. Pronto. Feita essa parte aqui com o amarelo ouro. Eu vou usar siena natural de caramelo. O meu siena natural tá já no finzinho, mas dá pra gente fazer esse processo aqui. Gente, olha. Eu vou puxar aqui um pouco pra ficar mais próximo. Vou agora separar as pedras, olha. Com o siena natural, olha só. Vou separando aqui as pedras. As pedras que estão saindo aqui por trás, olha. Vou escurecer, tá? É importante demais você ver esse processo aqui, olha. Então, aqui, olha só. Pédra por baixo. Vem a sombra aqui pra cá. Pédra por baixo. Beirando aqui o meu olhinho. Vai escurecer um pouquinho só. Então, olha gente. É muito importante que vocês mandem pra mim. Depois desse trabalhinho feito, tá? Porque aí eu vou olhar direitinho onde é que você precisa dar uma melhorada. Afinal de contas, a ideia desse grupo é essa, né? Eu ter como dar uma analisada aí no trabalho de vocês. Procurar ajudar mais um pouco. Pra quem está começando, precisa de mais orientação. Pra quem já tem uma base, né? Às vezes são detalhes que precisa melhorar. Então, olha só. Estou usando aqui o siena natural, tá? O siena, olha. Ele vem aqui, olha. Montando. Marcando mesmo aquela pétala por pétala. Veja bem que a sombra dela está vindo pra cá. Essas aqui já estão voltadas, né? Então, olha. Voltando pra o lado de baixo. E sempre aqui o fundinho. Pertinho do mioro, né? A gente vai sempre botando uma basezinha. Puxando um pouco. E eu repito, olha. Acho que às vezes até repito demais. E um pouquinho a tinta. Melhor você vir com pouca tinta. E conseguir o tom desejado do que sobrecarregar. E depois não conseguir mais consertar. Agora com o caramelo. Eu vou fazer o mesmo processo, olha. E aí aqui no centro, olha. Eu vou puxar um pouquinho no meio da pétala com o caramelo. Ela bota o pincel mais em pézinho e dá uma puxadinha mais ou menos no meio. Sempre jogada. Não deixa um quadrado não, tá? O céu. Vai. Esfuma ela pra lá. Olha, capas de almofada pintada com girassol. É um sucesso. Sempre no meio da pétala. Olha, observe que eu deixo os espacosinhos. E no meio da pétala eu boto, eu dou uma puxadinha. E aqui eu ganho todo o processo aqui. Vou botar aqui do miolinho, no centro. Aí eu dou uma jogadinha. E no lugar do sombreado que eu fiz com o siena, eu reforço um pouco com o caramelo. Se você não tiver caramelo, você pode usar também o cerâmica com suavidade, o marrom. E ainda vou usar aqui um pouco de marrom. O girassol é uma flor muito viva, né? Traz assim muita cor. Esse aqui eu pesei um pouquinho a mão. Então eu dou uma limpadinha no meu pincel. E vou esfumar mais um pouco pra dentro. Minha mão deu uma pesadinha aqui. E aí Agora, olha só. Eu vou trabalhar aqui com o marrom. Cadê o marrom? A gente separa, separa as tintas. E na hora que começa a trabalhar, vê que deixou uma. Aí eu vou usar agora esse pincelzinho número 4. Vou vir só embaixo, olha. Nos pezinhos aqui da pétala. E intensificar um pouquinho onde eu dei essa puxadinha, olha. No centro da pétala, olha. Então veja só, olha. Você dá uma passadinha em volta do miolinho. E no centro, dá uma jogadinha, olha. A jogadinha mesmo, tá? Então, gente, olha. Tem muitas formas de trabalhar essas flores. Essa daqui é uma das formas assim mais básicas pra vocês irem pegando o jeitinho delas. E depois nós vamos passando para níveis mais avançados. E aí vocês vão ter uma extrema facilidade de fazer outras formas mais avançadas, com mais detalhes ainda. Então vejam bem, né? Aqui eu tô intensificando apenas no finzinho aqui, ó. Bem no pezinho do miolo e depois dou uma subidinha. Agora eu vou trabalhar com o amarelo-limão. E amarelo-bebê. Com o amarelo-limão, vou começar aqui o pincel número 4. Vai lá de cima da pétala. Trazendo pra dentro. E vou fazer esse processo em todas elas. Pincel bem em pé. Observe que eu trago, olha, no centro da pétala. Sem invadir a partezinha do marrom que nós fizemos por último. Todas as pétalas. Então vem aqui, olha, o biquinho certinho. Nós vamos deixar ela secar um pouquinho aqui. E eu vou trazer agora pra vocês dentro do miolo, tá? Pra o miolinho eu vou usar o verde oliva. Vocês podem estar perguntando, e o amarelo-bebê? Nós vamos usar nesse instante, deixar ele secar um pouco. Vou até tampar aqui novamente pra não ressecar a tinta. Verde oliva. Verde pátano. Amarelo-bebê. Vou começar o centro aqui do miolinho com verde oliva. O miolinho aqui do girassol, geralmente ele é mais batidinhas, olha. Tá? Você vai bater um pouco, dá só umas puxadinhas pra ir molhando mais o tecido, mas sempre trazendo essas batidinhas. Começando aqui no centro dele, tá? Dá uma limparinha no pincel. Aí vem com o amarelo-limão. Como ele está pra lá, ou pra o lado de cima, eu vou clarear a parte de cima. Tá? Então, vem sempre no mesmo processozinho, arrodeando ele. Misturando, tá? Batidinha, mas ele vai ficando sempre misturadinho. Agora, com o verde pântano, você pode também usar o sépia. Eu gosto muito do verde pântano. Eu venho aqui na parte de fora. Batendo. Vai dar aquele efeitozinho daqueles carocinhos que tem nele lá. Então, aqui você pode usar o verde pântano, você pode usar o sépia. Eu gosto muito do verde pântano. Então, aqui eu vou arrodeando. Olha, gente. Agora aqui, eu vou pegar aquele mesmo pincelzinho 4 que eu estava trabalhando. E aqui, com o verde alívio. Eu vou ver aqui como que saindo um pouquinho pras folhas, ó. Com o pincel compridinho assim, olha. Sem ser puxando a tinta, ó. Veja só, eu venho arrodeando ele aqui, ó. Limpa o pincel. Venho com o branco e vou, um lugarzinho ou outro, eu vou iluminar, olha só. Uma partidinha bem, assim, ó, bem leve. Tá dando uma luzinha aqui, ó. E aqui por dentro dele, eu vou dar uns toquezinhos. Também, olha, só batidinhas. Sem sobrecarregar. Agora, vou voltar com o meu amarelo bebê. O pincel bem chutinho. E eu vou iluminar minhas pedras novamente, ó. Aqui, eu estou com o amarelo bebê. Sempre observe que você vai deixar o centro aqui mais escurinho. Esse ladinho pra cá. Siga sempre o sentido da luz. Então, o importante, olha, se você puder, deixe secar um pouquinho mais pra poder fazer essa luz, que aí vai dar muito mais evidência, tá? Tá? E aí E aí E aí E aí Então, gente, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Vou deixar aqui bem próximo pra vocês verem aqui, ó. O girassol. Com as folhas. Esses outros dois e as folhas, vocês vão repetir o mesmo processo de cores, tá? Então, aqui, pra você pintar a toalha de banho, ele fica perfeito, porque é um risco comprido. Esse aqui é um pano de copa, pra você pintar jogos de cozinha, pra você pintar toalha pra mesa. Então, olha, é uma riqueza esse desenho. Vou deixar ainda aqui a dicasinha das florzinhas, olha. Com o amarelo bebê e o branco no cantinho aqui das folhas. Puxar um pouco. Amarelo bebê aqui, ó. Bem no cantinho, olha. Com aquelas florzinhas pequenininhas. Branco. E aqui você vai mesclando, ó. Amarelo bebê com branco. Pegando o mesmo tonzinho da sua flor principal. Saindo aqui dentro do girassol, eu vou puxar um galhozinho aqui com o verde oliva. Ó. E vou trazer aqui, olha. O verde, o amarelo limão. Unindo aqui com o amarelo bebê. Você vem batendo. Fazendo esses galhinhos saindo aqui por dentro do galho grande. Mas ainda não está terminado, veja só. Espalhar um pouquinho pra lá, pra não bater aqui e cair tudo. Esse galhinho é pra gente apenas ter uma base. Agora eu venho com o verde oliva. Dando agora mais forma aqui os cachinhos de florzinhas saindo por baixo. Observa bem que eu só faço bater, ó. Eu vou subindo, batendo, tá? E aqui eu não aliso o tecido. Somente. As batidinhas. Então, aqui fica essa ideia pra você, no final do seu trabalho, fazer esse belo arranjo. Tá bom? Quero ver esse trabalho pronto, próxima semana. E outro lindão já está sendo preparado pra vocês. Um beijo em cada uma. E vamos que vamos!